Boa noite, boa noite. E hoje tem muita responsabilidade, tem sogro na plateia. Que medo, hein? Que medo é, gente? Sogro bravo. Sogro muito bravo. Uma delícia estar aqui, depois desse momento tão complicado e longo que a gente está vivendo, poder sentir as pessoas próximas, perto, com a vibração delas, e fazendo alguma coisa que eu sei que todo mundo gosta, que é música brasileira. E os nossos convidados dessa noite, acho que a música deve muito a eles. Um deles compôs, acabei de saber, mais de 500 canções. A outra, artista, compôs mais ou menos 400. Todas elas com melodia e letra absolutamente impecável. Então, isso dá um orgulho na gente em poder chegar, na época que a gente está, com pessoas tão talentosas e que tanto fizeram pela cultura e, principalmente, pela música brasileira. Eu tenho a maior honra de chamar para subir aqui ao palco do Buracaso um artista que tem, hoje, 80 anos de idade, absolutamente produtivo, e eu não tenho a menor vergonha de dizer que ele é um gênio que veio lá do Acre e pousou no Rio de Janeiro, por sorte nossa. João Donato! Essa outra moça, dos olhos mais bonitos da história da música, é minha parceira, minha amiga, de uma jornada muito longa. A gente, durante uma época, conviveu muito de perto. Eu ajudei a produzir coisas nela. E, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa que tem uma excelência musical, uma excelência como compositora. E uma mulher, por exemplo, que foi gravada pelos grandes artistas desse país, como o João também. E, além disso, ela é parceira de várias canções, a genial Joyce Moreno. Gente, muito obrigado de vocês virem aqui. Esse casamento de vocês existe há quanto tempo, Joyce? Eu sei que, com o Tuti Moreno, que é um dos maiores bateristas do Brasil, a Joyce é casada há 40 e lá vai para a entrada. Mas o João vem antes ou depois do Tuti? Depende, depende. O João, na minha música, vem de antes que ele nem imagina, de um tempo que ele nem sabe, que eu sempre escutei. O João, para mim, era um ícone. Eu era fã e continuo sendo até hoje dessa figura, dessa música maravilhosa que ele faz. Mas a gente só foi se conhecer o quê? João, anos 80, quando você voltou dos Estados Unidos, foi que a gente se conheceu? Foi? Foi, foi. Ô, João, como é que foi a mudança de instrumento? Você sair do acordeon, da sanfona e passar para o piano? Foi mais prático, porque eu não tinha que carregar mais nada, para lá, nem para cá. Carregar piano também seria demais. E o piano já está no lugar, então, eu comecei a achar mais prático, mais confortável. Esquece mesmo. E como é que a música entrou na tua vida, você, um cidadão lá do Acre? Aí, eu tinha uns discos lá em casa, meu pai tinha uma coleção de discos, 78 rotações, tocava numa vitola que dava corda com uma manivela, assim. Aí, eu tinha uma coleção de discos que ele tinha em casa, e eu gostava de ouvir dois discos da coleção dele, que era... Um era do Fritz Kreiser, Tristezas de Amor, que fazia. Ah, que lindo! Eu achei muito bonito esse negócio. Eu ficava tocando na vitrola. Você nunca estudou? Não, eu estudei com o pessoal do quartel. Meu pai era comandante da Polícia Militar do Acre, e aí ele trazia o pessoal da banda de música para me dar umas aulas, assim, um sargento. Ele queria ouvir, por exemplo, Serenata de Schubert. Aí, eu tinha que... Então, o sargento da banda de música me ensinava a tocar esse negócio de ouvido, assim, que eu não sabia ler as notas, a dor e a mim foi só. Aí era muito cedo para mim. Mas foi isso, o começo foi isso. Você prendeu a tocar piano no quartel, um lugar diferente para tocar piano. Joyce, e o violão? Como é que entrou? O violão foi o seguinte... Eu sou filha temporã da minha mãe. Minha mãe tinha dois filhos já, era separada e conheceu meu pai. E aí, enfim, ela foi a chamada mãe solo. Eu sou uma produção independente num tempo que não era nem moda. Que nem existia, eu acho, esse termo. Não tinha, imagina, de jeito nenhum. Mas, enfim, quando eu nasci, o meu irmão desses dois, filhos dela, o mais novo, tinha 13 anos. E ele era o caçula até então. E ele ficou meio sentido, porque chegou um bebê em casa, novo, uma menininha. Aí ele ganhou um violão como prêmio de consolação. Então, o violão chegou em casa junto comigo, na verdade. E aí ele começou... E ele era bom músico. Ele começou a estudar, começou a aprender as coisas. E aí eu ficava ouvindo ele. Era uma coisa que eu fiquei desde pequena de olho, escutando para ver o que ele fazia. Muitas músicas do Donato, inclusive, Johnny Alf, tudo isso ele trazia para casa. Porque ele era amigo de uma rapaziada da Bossa Nova, Roberto Menescal, o Mir Deodato, era a turma dele. Aí eu comecei a tocar violão, vendo o meu irmão tocar. Aprendi com ele. Ele tocava garoto, por exemplo. Ele já começou com aquelas músicas bem modernas, bem bonitas do garoto. Então, já que estamos falando tanto em música, por que será? Vamos fazer sambô-sambô? Eita! Mais já? Então vamos. Mais já? Um bom sambô não descansou, ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Sambô, sambô, no descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Quando ouviu bater o tamborim. Não quis mais saber do tchá, tchá, tchá. E pro rock'n'roll ele diz não. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Sambô, sambô, no descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Quando ouviu bater o tamborim. Não quis mais saber do tchá, tchá, tchá. E pro rock'n'roll ele diz não. Porque gosta mesmo é de samba. Sambô, sambô, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Sambô, sambô, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Sambô, sambô, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Joyce, como é que você, de jornalista, resolveu ser artista? Não, não. Eu era artista. Eu resolvi ser jornalista porque eu achei que artista não ia dar certo. Meu sonho era música, mas não havia, quando eu estava fazendo faculdade... Hoje em dia, por exemplo, meu neto estuda música na Unirio, e é uma faculdade de alto nível. Mas, na época em que eu queria estudar, não tinha. Não tinha uma universidade de música popular. Se eu quisesse estudar música, eu tinha que ir para o ramo da música clássica, da música erudita, que era a Escola Nacional de Música. Era a única que tinha no Rio de Janeiro. Aí eu não sabia se esse negócio ia dar certo e tudo. Fiz vestibular para jornalismo, passei, me dei super bem, me formei, inclusive, trabalhei em jornal e tudo, até o dia em que eu classifiquei uma música num festival, assinei um contrato com uma gravadora, pronto. Aí o jornalismo um pouco que acabou. Foi clariana? Não, foi muito antes. Me disseram. Foi a música que me rendeu as maiores críticas do mundo, porque já me disseram que o meu homem não me ama. Isso foi um escândalo. Eu tinha 19 anos, imagina. Com 19 anos tinha um homem que não te amava? Nossa, que louco! Pois é, isso é o chamado eu lírico, não é? Ainda bem, não é? Pois é. Mas, enfim, foi um certo escândalo, porque era uma mulher compositora, que já era um negócio meio esquisito, que não tinha muito, e ainda por cima escrevendo na primeira pessoa do feminino singular, que também não tinha. Por isso que ouvi falar que você talvez seja a primeira feminista, começou aí da história dos palcos da música brasileira? Não deve ter começado aí, não. Acho que Chiquinha Gonzaga, bem antes disso. Mas não existia esse rótulo ainda, não é? Não. Mas uma mulher que fez, essa mulher, que fez um disco chamado Feminina, que fez essa música que o homem não amava, você é feminista ou não? Na época que eu fiz, eu não sabia que eu era feminista. Vinícius de Moraes, que me chamou a atenção para isso, quando eu mostrei as minhas primeiras composições para ele, ele falou, você é feminista. Eu fiquei passada, fiquei com vergonha, não sabia o que era. Mas eu falei, está bom, sabe, está bom, você está falando, então fica assim. Mas depois eu fui entender que sim, mas agora hoje em dia existem tantos feminismos, hoje em dia a coisa avançou tanto, que aquele momento ali de 50 anos atrás, aquilo era um passo que a gente estava dando meio sem saber, mas a coisa avançou realmente e tinha que ser mesmo. João, eu estava ouvindo você tocar e eu acho esse teu piano muito autoral, porque você arrumou uma maneira, um jeito de tocar piano com um ritmo que ele é brasileiro, profundamente brasileiro, mas, ao mesmo tempo, o teu toque, as tuas notas, e principalmente o ritmo, tem uma levada latino-americana, uma levada cubana, uma coisa de jazz. Eu acho que no Brasil não tem ninguém que toque este piano. como é que você resolveu ter essa assinatura no teu tocar? É o resultado natural do tempo que eu passei com os latinos dos Estados Unidos. E a gente aprende muito lá com eles, porque é o que tem para se tocar, é a música latino-americana. E aí você trouxe para as tuas teclas. Aí passou para mim, porque eu passei 12 anos com esse pessoal. Eu adoro, porque é único. Eu não conheço aqui no Brasil quem faça isso dessa maneira, com esse espírito. Foi ele que inventou esse negócio. Pois é, é isso que eu estou dizendo. É um negócio... É uma invenção dele. João, toca a Joana em homenagem à tua filha que faz aniversário amanhã. É a Joana, é verdade. O sol do rio sai pra te ver Quando amanhece eu sei porquê Me dá saudade eu e você, Joana. Copacabana, domingo azul De braços dados, minha Juju Dois namorados, eu vou ser Joana Coisa mais linda, Você morena, Joana. Cheiro de cravo, cor de canela, Minha doçura, Joana bela. O sol do rio sai pra te ver, Com ele saio, Eu sei porquê, Copacabana, Cadê você, Joana? Colo, ua corижa, Sóquira, é juana. Saindo, Baまあ, E uh, o sol do rio sai pra te ver, ca e na bala. A coisa mais linda é você, morena Joana Cheiro de cravo, cor de canela Minha doçura, Joana Bela O sol do rio sai pra te ver Com ele saiu, eu sei porquê Me dá saudade, eu e você Joana 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 Oh, delícia, não é? É um Chucho Valdez com bola de neve E aí a inteligência do João Donato É uma loucura esse piano Você vai tocando, eu vou ficando arrepiado Um negócio estranho o visual Um negócio bem estranho O Joyce Diga O Tom Jobim Foi muito presente na tua vida Você ainda menina Eu sei que o Tom te chamava Pra ir pra casa dele E acho que ele ensinou E ensina Pra essa gente toda Que faz música no Brasil Eu acho que o Tom é uma escola Como também foi muito próximo O convívio do Tom com o João Com o João Donato Você percebe também No piano toda Uma influência da bossa nova Mas quando a gente se conheceu Eu tinha uma gravadora Chamada Poynter E um dos primeiros discos Que a gente produziu Tinha ali uma música Que a Joyce convidou Milton Nascimento Pra cantar com ela Que é um Na minha opinião É um escândalo Um escândalo de melodia De letra E uma homenagem Ao Tom Jobim Da mais alta categoria Você canta pra gente? Canto Eu tenho que contar rapidinho A história dessa música Porque eu fiz a letra Mas a música é do Jerry Mulligan O grande saxofonista Barítono Da época do Cold Jazz Que eu conheci na Itália E ele me apresentou essa música E pediu pra eu fazer Ele gostava muito do Tom Eles eram muito amigos também Então ele pediu pra escrever Uma letra Que homenageasse o Tom E eu fiz essa música Que se chama Tema pra Jobim Lembrando exatamente Que a nossa turma toda Que era a turma também Do filho dele Do Paulinho Jobim A gente se reunia muito ali Na casa dele Pois é Do meu quarto Dava pra se ver O mundo E era tudo fácil de entender Pois é Tinha calma Pra pensar Era só recomeçar Da janela Vendo o Redentor O Redentor Pois é E era mais do que uma nota só No ar Na cabeça e nas canções Amor Pois é Tudo calmo No país Eu queria ser feliz Mas não é feliz O sonhador Só sei Que um belo dia Isso mudou Vai ver Que mudei O tempo Virou Mas Só sei Que hoje Sabiá Não canta mais E a coisa mais triste Quando se desfaz Passou Passou Eu guardei No coração Porque flor Não dá Mas não Na roseira Que a gente inventou Que é de Paulinho Que é de João Que é de ninguém De quem Acreditou Obrigada Me emociona Porque Eu lembro De quando eu conheci Essa música E eu Lembro eu Falando dessa música Com o Tom E aí Quem gosta de música E que teve a chance De ver o Tom Jobim E perceber A contribuição Enorme Enorme Que ele Que o João Donato Que o João Gilberto Que o Vinícius de Moraes O alicerce Que eles Trouxeram Para a nossa música É tão É tão fundamental Que a gente Vai ouvindo E vai A alma vai ficando Plena Plena de música Com uma qualidade sonora Inesquecível E a minha geração Teve a sorte De se criar Ali a sombra Dessas árvores gigantes Então É uma É uma sorte mesmo O João Qual das tuas músicas Foi mais gravada Você sabe disso? Talvez Até quem sabe Até um dia Vamos nela? Talvez Até quem sabe Vamos lá Até você Sem fantasia Sem mais saudade Agora A gente Tão de repente Nem mais Se entende Nem mais Mas pretende Seguir Fugindo Seguir Seguindo Agora Vou Pra onde For Sem Mais Você Sem Me Querer Sem Mesmo Ser Sem Me Entender Vou Me Beber Vou Me Perder Pela Cidade Até Um dia Até Talvez Até Quem sabe Que Seguir cks Com Seguir Agora vou Pra onde for Sem mais você Sem mim Querer Sem mesmo ser Sem me entender Vou me Beber Vou me perder Pela cidade E até um dia Até talvez Até quem sabe Até um dia Até talvez Até quem sabe E até um dia Até talvez Até quem sabe E até um dia Até um dia Mas foi notícia no Brasil inteiro, não é, você, Peladão? E o Jardim Macalé, a arquidupla. E o Jardim Macalé, a ideia das nossas esposas, elas disseram... Ah, foi a Ivone que fez isso? ...fazeram a fotografia para a capa do disco. Como? Não, não, mas... Aí apareceram folhas, e o Macalé dizia assim... Chegamos no Acre, então... Outros falavam... Não, agora é o paraíso. Aí botaram as folhas na frente da gente, assim. Acabou ficando engraçado e todo mundo gostou. Eu acho que é a capa do ano. Essa capa de você e o Macalé. Nunca pensei... Agora, você teve propostas indecentes depois disso? Não, nós não pensávamos que ia ser um grande sucesso. Sabe que nós fomos parar no primeiro lugar? Um negócio na internet aí... É, por que será? Tem um negócio na internet aí que a gente foi para o primeiro lugar. E o John Hooker estava em nono lugar. Dizem assim, o John Hooker é pesado. O John Hooker estava em nono. Dizem assim, está bom. O João tem uma parceria tua com o Gil, que eu adoro. Muita gente já cantou também. Eu achava até que seria uma música que fosse a mais gravada das tuas. Mas o que ele não podia deixar de pedir para você cantar a paz. Onde eu já não me enterrou mais... Onde eu já não me enterrou mais... A paz, fiz o mar da revolução Invadir meu destino A paz, como aquela grande explosão De uma bomba sobre o Japão Pensei nasceram o Japão na paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por lá Que contradição Eu sou um sol que a paz Mas o salvo em paz Eu vim Vim parando a ver Ver a tocar Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da talha é lida Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos raios Euer f along Eu convsei Euer fio Batei E D Euer fio Euer fio E Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra para Nosso amor é par Eu vim De Paranabea no cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é linais Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos ar Onde o fim da tarde é linais Onde o fim da tarde é linais De manhã cedo essa senhora se conforma Bota a mesa, tira o pó, lava a roupa, seca os olhos Ah, como essa santa não se esquece de pedir Pelas mulheres, pelos filhos, pelo pão Depois sorri meio sem graça e abraça Aquele homem, aquele mundo que a faz assim feliz De tardezinha essa menina se namora, se enfeita, se decora Sabe, tudo não faz mal Ah, como essa coisa é tão bonita Ser cantora, ser artista Isso tudo é muito bom E chora tanto de prazer e de agonia De algum dia, qualquer dia, entender de ser feliz De madrugada Essa mulher faz tanto estrago, tira a roupa, faz a cama, vira a mesa Seca o bar Como essa louca se esquece Quantos homens enlouquece Nessa boca, nesse chão Depois parece que acha graça e agradece ao destino Aquilo tudo que a faz tão infeliz Essa menina, essa mulher, essa senhora Em quem esbarro a toda hora no espelho casual É feita de sombra e tanta luz Tanta lama e tanta cruz Que acha tudo natural A Elis gravou essa música E ela tem um disco com esse nome Tem um disco com esse nome Eu até toquei violão na gravação dela Você sabe que essa música Eu já escutei essa música Em versão instrumental Em sueco, em francês No masculino Porque Dorica M gravou essa música No disco Contemporâneos Com várias outras pessoas maravilhosas Que cantaram Mas a gravação da Elis Ela está cantando cada vez melhor Nossa senhora Qual é a importância da Elis? O fato dela ter dado esse foco Ali em cima de você Qual é a importância dela na sua carreira? Na minha carreira Antes de essa mulher Ela foi a primeira cantora Assim, de importância Que gravou uma música minha Eu tinha 21 anos Ela gravou uma música Chamada Copacabana Velha de Guerra Que ela me viu cantar no festival E ela estava no júri desse festival Que era o Festival Internacional da Canção E daí ela adorou a música E gravou antes mesmo que eu gravasse Porque ela era muito rápida Quando ela gostava de alguma coisa Mas, mais do que tudo Ela foi uma amiga muito querida Uma pessoa Uma mulher incrível Uma pessoa queridíssima mesmo Incrível Falando em coisa incrível Alguns anos atrás A vida Eu estou nessa história de música Já, sei lá, há 40 anos E, às vezes, a gente se enche um pouco de música No que diz respeito à mesmícia Que vai acontecendo Muito massificadora Em modas Que acontecem no Brasil E você se enjoa um pouco Fala assim Puxa vida Mas será que não vai ter nada novo Nada diferente? Aí, de repente Eu conheci Umas pessoas De um lugar Que eu tenho certeza Sabia disso, João Será que no Acre é assim? Eu acho que Pernambuco Tem alguma coisa estranha na água É verdade É sério isso Porque é muito impressionante O número de pessoas Que nós recebemos na música Vindas de Pernambuco Todas elas com um talento incrível E uma nova geração Que está se formando De compositores De cantores De tudo que é jeito Nas artes plásticas Nas artes cênicas No cinema Que é muito interessante É uma vanguarda artística E aquilo me deu Uma vontade De fazer música Tudo de novo De recomeçar E me apaixonar Pela música novamente Porque, às vezes, A gente enjoa um pouco Daquela paixão E, de repente, Acontece novamente Muitas vezes mais forte Do que era antes E essas pessoas Foram responsáveis Por eu ficar encantado De novo Com música E uma delas Veio ao Rio de Janeiro E me procurou E eu falei Puxa, você está aqui Ah, pois é Eu falei Venha assistir o programa Eu vou fazer hoje Com a Joyce E com o João Donato E tal Quer dar uma canja? Ele falou Pelo amor de Deus Aí ele veio E eu vou chamar Esse menino Que eu considero Um talento vocal Um talento de personalidade musical enorme Que eu tenho muito orgulho De já ter dirigido E de conviver Com essa turma de Pernambuco toda Eu queria presentear E todos vocês Que estão nos assistindo Aqui pessoalmente Que vão nos assistir No nosso canal No canal Arte 1 Eu queria chamar o Homério Para cantar para a gente Para dar essa canja Só completando Eu disse Pelo amor de Deus Não me chama Fiquei muito nervoso Estou dentro de uma mestra De um mestre Que abriu os caminhos Da nossa música Para várias gerações passarem Estou muito grato De estar aqui Nervoso Para caramba também Mas acima de tudo Feliz Bem-vindo Eu vou te ver daqui Vou ficar aqui Do ladinho do João Então vamos começar Com a homenagem do João Você Entrou no trem Eu na estação Vim com você Também Não dava mais Para tentar Lhe convencer Amor Partiu Agora Tudo bem Você partiu Para ver Outras paisagens E o meu coração Embora Vim já fazer Em viagens Fica batendo Parado Aquela estação Você Entrou no trem E eu na estação Vendo o céu Vendo o céu Fugir Também Não dava mais Para tentar Me convencer A não Partir E agora Tudo bem Tudo bem Você partiu Para ver Para ver Outras Outras Paisagens E o meu coração E o meu coração Embora E o meu coração Embora Fecha Fecha fazer Mil Viagens Fica Batendo Parado Parado Naquela estação Muito obrigado Essa música é uma parceria do Donato com Caetano Veloso e com Ronaldo Bastos. Agora chegou a vez dele te homenagear, Jorge. Um fogo queimou dentro de mim Que não tem mais jeito de se apagar Nem mesmo com toda a água do mar Preciso prender os mistérios do fogo Para te incendiar Preciso aprender os mistérios do fogo Para te incendiar Um rio passou dentro de mim Que eu não tive jeito de atravessar Preciso 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 E mandou o coração, um vento bateu dentro de mim, que eu não tive jeito de segurar. A vida passou pra me carregar. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. Preciso aprender os mistérios do mundo pra te ensinar. Gratidão! Ai, garoto! Almério! Parabéns! Meu Deus, esse ano passou! Obrigado! Obrigado, gente! Valeu, Almério! Viver de música é perigoso, mas, quando se tem talento, tudo fica fácil. Essa aqui é a realidade. Vamos fazer a rã? O que é a realidade? É a realidade. É a realidade. Tchau. 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 Você sabe que eu estava vendo aqui vocês dois? Eu falei assim, gente, eles me sacanearam. O Donato e a Joyce me sacanearam, porque eles vieram na mesma palheta, não só na mesma palheta de cores, como com o mesmo tema, ela com bola maior, ele com bola menor. E eu aqui no rosa. Estou destoando demais. Mas foi sacanagem tua, não foi? Não. Aconteceu. Aconteceu. A gente se entende telepaticamente. Até combinou sem saber. Eu podia ter vindo uma bolinha bebê, por exemplo. Podia, podia. Mas a bola está aí, não está? A bola está aí, está ali sentada. Pois é, eu casei com uma bola. Olha lá. João, você é muito promíscuo no que diz respeito à parceria. Você sabe quantas pessoas você já fez música? Todas. O teu irmão é, talvez, o que você tenha mais parcerias. A quantidade é ele, Gilberto Gil também, a Joyce também. Nós temos bastante músicas. Você tem música com um monte de gente. Você tem quantidade, assim. É, são esses. Agora, você também é uma mulher livre nos parceiros, na música. Bom, sim, sim, sim. Tem muitas parcerias, muitas mesmo. E, agora, com a pandemia, então, ficou uma coisa de louco, não é? Porque todo mundo muito criativo, não é? Todo mundo querendo botar para fora as coisas, criando muito. Quem é o parceiro que você fez mais músicas? Eu sou a parceira que eu fiz mais músicas. A maior parte das músicas são minhas sozinhas. Mas eu tenho muitos parceiros. Zé Renato tem muita música com ele recentemente. Então, a gente está com uma quantidade grande de músicas. João aqui, a gente já tem. Ultimamente, Ivan Lins, Marcos Valle, Moacir Luz, Emicida, Irine R. Isso que é uma mulher de gosto eclético, não é? Nada. Você nem imagina as coisas que estão acontecendo. Mas tem muita coisa legal, sim. Tem muita música legal rolando, sim. E vamos lá para uma parceria de vocês dois? E vamos lá? Aquela do Japão? Ah, do Japão. Essa tem palavras japonesas. Tem palavras japonesas, porque foi feita no Japão, não é? No camarim do Japão. No camarim do Bruno de Fukuoka. No Bruno de Fukuoka. Uma cidade lá. Bruno de onde? Fukuoka. É uma cidade balneária linda que tem... Foi a única vez que eu consegui ir à praia no Japão, foi em Fukuoka. Foi boa essa experiência? Foi excelente. Maravilha. Vamos lá. E o nome da música, claro, é E Vamos Lá. Dois, três, e... Já mandei encomenda nosso cantinho Um lugar só pra nós dois bem no jeitinho Tão bonito com janelas para o mar Já fiz meu rancho lá na beira do caminho Numa estrada que tem tanto passarinho Que eu nem sei se é mentirinho, sabia Lá, quando a noite for chegando de mansinho Vá, preparando nossa rede com carinho Ah, vai ser bom quando chegar a primavera Nos dizer do que afinal valeu a espera Deixa o tempo sem vontade de passar E vamos lá, e vamos lá E vamos lá, e vamos lá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lá, quando a noite for chegando de mansinho Vá, preparando nossa rede com carinho Ah, vai ser bom quando chegar a primavera Nos dizendo que afinal valeu a espera Deixa o tempo sem vontade de passar E vamos lá, e vamos lá E vamos lá, e vamos lá E vamos lá, em japonês Muito bom Gente, foi um prazer Uma honra enorme Tá bom, então vamos continuar Quem é que é que você falou aí? Pra quem falou? Pra que música? Ah, pra que música? Opa, vamos tocar feminina, João? Vamos Então vamos lá A gente também gosta de tocar essa Mãe, explica-me, ensina, me diz O que é feminina, não é no cabelo, não tem rol no olhar É feminina por todo lugar Então me ilumina, me diz Mas como é que termina, termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Costura o fio da vida só pra poder cortar Depois se larga no mundo pra nunca mais voltar Ô mãe, explica-me, ensina, me diz O que é feminina, não é no cabelo, não tem rol no olhar É feminina por todo lugar Então me ilumina, me diz Como é que termina, termina, termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Prepare, bota na mesa com todo o paladar Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar Ô mãe, explica-me, ensina, me diz O que é feminina, não é no cabelo, não tem rol no olhar É feminina por todo lugar Mãe, então me ilumina, me diz Como é que termina, termina, termina na hora de recomeçar Dobra uma esquina no mesmo lugar Oh, oh Mãe, então me diz Prepare e bota na mesa Com todo o paladar Depois acende outro fogo Deixa tudo queimar Oh mãe, oh mãe, oh mãe Me explica, me ensina Me diz o que é feminina Não é cabelo, não tem mão no olhar É feminina Por todo lugar Então ilumina Me diz Como é que termina Termina na hora de recomeçar Dobrar uma esquina No mesmo lugar E esse mistério estará sempre lá Feminina, menina No mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Feminina, menina No mesmo lugar No mesmo lugar E esse mistério estará sempre lá Feminina, menina Menina, menina Menina, menina Menina, menina Menina, menina No mesmo lugar Feminina, menina No mesmo lugar Feminina, menina Menina, menina No mesmo lugar Feminina, menina No mesmo lugar Joyce, muito obrigado Uma delícia estar perto de você E olha Sem dúvida nenhuma Um gênio da nossa música Como eu falei antes João Donato Hoje a gente tem um convidado Muito especial que preparou Um prato que eu estou vendo aqui Lindo de morrer Em homenagem ao João Donato e a Joyce O nome dele é Pedro Ele é o chefe do Zaza Bistro Pedro, obrigado por você ter vindo Prazer todo meu Explica o que é isso aqui tão maravilhoso que você fez Então, pesquisando E vendo a história de vida do João Donato Eu quis trazer o que ele mais gosta de comer Onde ele nasceu E como ele veio do norte Tacacá é uma comidana típica Aí eu quis fazer uma releitura do tacacá Mas também respeitando a minha experiência Na gastronomia Que tem uma base muito italiana E a Elô Guarita Que é a pessoa que é profissional de consultoria alimentar e de saúde Acompanhou lá a receita Você aprovou, Elô? Eu aprovei a receita Achei muito leve Achei o jeito que você preparou muito legal E o que eu mais gostei Foi que você contou A sua relação com a bossa nova também E tá pronto A releitura do tacacá Ravioli de camarão No caldo de tucupi Camarão grelhado e brotos orgânicos Então vamos provar Saúde pra você Saúde Muito obrigado Saúde pra todos vocês Vamos gostar Vamos lá Conta um pouquinho como você fez Porque no caldo, Zé, embaixo tem um... Eu botei um pouquinho de goma de tapioca embaixo O caldo de tucupi por cima Temperado E a tapioca dá uma engrossadinha, né? Isso Como você vai chamar esse prato? É... Tucupi com uma bossa Não, acho que você tem que botar Tucupi por acaso Por acaso Em homenagem ao programa Adorei, adorei teu prato Muito obrigado por você ter vindo Prazer foi todo mundo Parabéns, parabéns Parabéns, obrigado Gente, até o próximo programa Com um prato super especial de novo pra vocês Tchau 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 Tchau